Música Salve família Primeiro motovlog do canal Aí galera Bora meu amigo Você está obstruindo aí uma Uma saída aí meu amigo Primeiro motovlog do canal aí galera É mais que um teste aí Da câmera E áudio também Já vai dando like aí galera Que o motovlog extreme começou aqui no canal do Castela Games É não sei como é que está o áudio ainda Ainda tenho que ajustar a câmera direitinho E o que eu tenho de falar galera É que eu estou muito alegre aí Com esse mais novo investimento aí do canal E esse novo quadro aí também E é show de bola galera Trazer um conteúdo diferente aí Não que seja de vez em quando motovlog Mas eu pretendo trazer outros tipos de vídeo Tem que prestar muita atenção nessas horas Principalmente na passagem desses ônibus aí Pessoal costuma Atravessar de vez Sair do fundo do ônibus E você já viu né A gente vem de lá Que feio Tô indo ali fazer Fazer uma cobrança Eita Vamos lá galera Tem que mandar ver Se eu falei que é extreme Porque tem que ser extreme hein Olha aí rapaz Na contramão aí galera Eita Aí que a chela vem de lá E voa do outro lado Cara na contramão ali Vixe Outro na contramão velho Venha 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 Vixe galera A polícia Eita Os caras são problemáticos hein Eu Prefiro evitar Do que ultrapassar aí hein Aí é o scope Chamado problema Chega eles vão devagarzinho Aí o cabra vai Ultrapassa Eles dizem que tá de respeitão Deixa eu deixar aqui o ônibus Olha só Olha só mais um cara na contramão galera Na frente da polícia Eita Hoje tá demais aí ó Já começou quente aí Primeiro motovlog aí do canal Promete hein O cara sem capacete ali Passou na frente deles Ele não fala nada Vamos aliviar aqui um pouco Agora que tá Agora eu vou Manda um salve Manda um salve aí pra galera do canal Aqui é a Xtreme galera Os caras não entenderam nada ali hein Os caras Sem capacete na frente da viatura rapaz Saiu quentíssimo aí O primeiro motovlog do canal É Toma que o áudio saia legal Aí eu fiz um tapitação aqui Legal no capacete A galera ali do mototaxi É tudo nosso É Pensa num ponto perigoso É esse aqui galera Os caras saem lá da favela Do outro lado Lá aqui Pela essa passarela Essa passarela aqui E vem assaltar por aqui ó Principalmente quem para aqui Nessa sinaleira É Primeiro motovlog aí do canal E já sai fervendo hein Vamos deixar logo o like de vocês aí Compartilha o vídeo aí Pra me ajudar na divulgação Sinal vermelho É Não for inscrito no canal aí Se inscreve aí pra fortalecer Que coisa boa virar aí viu É Vamos lá Vamos Abre, abre, abre O esquenta e pega Uhul Cara, deu uma cantada ali Atrás de mim Então galera Eu tô próximo aqui Do meu destino É Então Valeu aí Já vou desligar Que eu Vou aqui na empresa Fazer uma cobrança E não sei se eu tenho autorização Pra Filmar Muito obrigado aí Pela sua participação Primeiro motovlog no canal aí Divulga aí Pra ajudar na divulgação Fala ali com o Truta Manda um salve Manda um salve Pra galera do canal Cancela Games É Eu vou aqui Já volto Fazer uma cobrança aqui Então galera Compartilha aí Pra ajudar na divulgação Deixa seu like Favorito Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Muito obrigado aí Pela Sua presença Sua colaboração Aí pessoal Já liguei o piso aqui Pra esquerda E vou falar com o patrão ali Valeu Até o próximo vídeo